Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino e dessa vez a gente vai estar baixando uma nova IDE aqui, na verdade é a mesma IDE, só com uma versão melhorada, é só digitar aqui no Google Arduino IDE Pro, vão aparecer algumas opções, que é novidade, não precisa se preocupar que eu vou deixar o link na descrição do vídeo que o pessoal está baixando, é a jóia, criei aqui no blog, link para download, é isso aí, estamos aqui no site oficial, Arduino, vamos procurar aqui embaixo, sobre isso, last release of the Arduino Pro, ó, belezinha, a gente vai para o site do GitHub, tem várias versões aqui, porque ainda está em teste, né, eles estão aperfeiçoando, a gente vai baixar a última, é claro, vamos baixar aqui a número 0.0.5 para Windows, né, lógico, e aqui, belezinha, agora está baixando, só esperar, né, lembrando que como é uma versão beta, é bom a gente ter a versão original do Arduino aqui, funcionando, vou abrir aqui para a gente ver, joia, joia, né, questões de drivers e bibliotecas, belezinha, acabou de baixar, agora eu vou descompactar aqui em uma pastinha com o mesmo nome, pessoal, aí faz como achar melhor, joia, joia, agora eu vou recortar essa pasta e vou colar na unidade C, para ficar mais organizado, né, unidade C, colar, beleza, vou entrar dentro da pasta, vou criar um atalho para a gente poder estar trabalhando, colocar ali na área de trabalho, beleza, só fechar, e tá aí, ela não é instalada, né, apenas um executável, vamos executar ela, então, dá uma olhadinha nas mudanças, nas melhorias, que tem várias, né, é bem bacana, joia, joia, tá aqui a IDE, ela já vem na cor preta, né, aqui a gente tem as ferramentas padrão, e documento, e busca, essa aqui eu não sei o que é, aqui a gente tem os dispositivos, fazendo busca e instalando drivers para eles, ok, já vem uma listinha, e aqui embaixo a gente tem as bibliotecas, a gente já tá acostumado a trabalhar, belezinha, tem vários exemplos de bibliotecas aqui, só clicar em instalar, ou a gente digita ali na busca, LED control, por exemplo, que a gente tá usando ultimamente, ó, só clicar aqui em install, local, simples, simples, né, clicou aqui, ele fecha de volta, a gente tem os números já preparados, né, o sketch tinha que habilitar, aqui a gente tem as ferramentas normais, tem algumas coisas novas também, como, por exemplo, esses atalhos de teclado aqui, vou tá mostrando agora como a gente pode estar utilizando, e sei que é o bacana dessa IDE, né, ela lembra um pouco a ideia do Java, aqui eu posso clicar e segurar ALT, posso tá levando as linhas pra onde eu quiser, né, lá pra cima, pra baixo, só segurando o ALT, bom, eu posso mexer essa barrinha aqui com o mouse, ou também com o teclado, basta eu segurar a tecla CTRL, movimentar a setinha, joia, joia, né, outra coisa, por exemplo, CTRL, F, eu vou fazer uma busca, né, CTRL, mais F, vou utilizar ela agora, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, chamar ela de X, OK, no escopo global, vou dar valores pra ela aqui dentro do looping, como exemplo, X igual a 10, aqui no setup também, né, X aí, o valor, belezinha, suponhamos que eu tenho um código bem grande, e eu preciso mudar o nome de uma variável, então eu venho aqui, CTRL, F, digito a variável, e seguro, CTRL, D, conforme eu vou clicando, ele vai selecionando pra mim todas as variáveis que tem o mesmo nome, OK, ó, todas selecionadas, se eu não quiser algumas, separo, aqui eu digito um nome que eu quiser de variável, um nome novo, e todas elas são trocadas ao mesmo tempo, ó, joia, joia, de uma vez só, vai ser bem útil, além de muitas outras ferramentas aí, né, como conexão do Arduino, ele faz o reconhecimento automático, com exceção do Arduino que não é o original, né, que ele é a CMD, por exemplo, por coincidência é o que eu tenho aqui, belezinha, mas é simples e até bom mostrar, né, que o pessoal tiver um desse aí, não vai apanhar, a gente escreve aqui uno, já vai apreciar a versão que eu tenho, só dá OK, belezinha, tá instalado o nosso Arduino aí, só programar. Bom, tem muitas outras novidades aí, o pessoal tem que dar uma pesquisadinha, ainda vão sair versões melhoradas, né, por exemplo, agora eu posso modificar a cor, né, o tema, o tema color, ele tá de preto, vou passar aqui pra cor anterior, né, aquela branca e verde, também vou modificar aqui um outro tema, todo branco, joia, joia, os detalhes ali em azul, fica ruim de ver agora, porque a gente acabou de ver o preto, né, então quando você troca, fica a força. Agora a gente vem aqui pra essa outra versão Dark aqui, e é bem legalzinha, bem utilizada, OK? E é isso aí, vão ter outros temas pra o pessoal baixar, eu recomendo aí o pessoal dar uma testada e experimentar, porque é bacana mesmo. É isso aí, vou colocar a versão anterior, e espero que o pessoal tenha gostado aí, quem gostou dá um like e até a próxima aí galera, com mais programação. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!